Rodrigo Orengo, direto de Brasília. Mais cedo eu falei, Orengo, os deputados, senadores, parlamentares não trabalham nessa semana, mas o Orengo, esse não tem folga de carnaval não. Orengo tá firme e forte trabalhando com a gente já desde cedinho. Amanhã, Orengo, deve ter uma reunião, sobre isso a gente falou rapidamente mais cedo, uma reunião com o Ministério da Saúde, governadores, né, pra falar sobre vacinas. E há uma pressão muito grande de governadores pelo recebimento de mais doses. Como é que vai ser essa conversa aqui que a gente pode esperar? É uma conversa virtual, né? É verdade, muita pressão, viu, Sheila? Muito bom dia a você, a todos, e justamente porque os governadores estão muito preocupados com o ritmo da campanha de vacinação. Já temos agora a paralisação no Rio de Janeiro, aqui em Brasília, por exemplo, já tinham até anunciado o início da vacinação de idosos com 75 anos ou mais. Só que esse anúncio teve que ser cancelado porque as doses que deveriam chegar do Ministério da Saúde não chegaram. Então, a nova perspectiva aqui em Brasília, no calendário, no dia 23, aí devem chegar mais 100 mil doses pra finalmente começar a vacinação de idosos com 75 anos ou mais. Aqui, o calendário teve que ser, de alguma forma, ali, modificado, né? Agora, 79 anos ou mais, idosos estão sendo vacinados. Agora, no carnaval, não tem vacinação, né? A gente até cobra aqui, mas a explicação é sempre o seguinte, não adianta fazer um mutirão, fazer todas as doses agora, porque não tem vacina à disposição, né? Então, isso colocaria até uma interrupção da campanha, né? Então, tá fazendo de forma escalonada. O Distrito Federal tá na frente aí de outras unidades, proporcionalmente. Agora, muitos governadores estão pressionando pra que o ministro cumpra a promessa que fez, lá no Congresso Nacional, quando conversou com parlamentares e foi questionado sobre isso. que a imunização no Brasil vai chegar à metade da população em junho e que, até o fim do ano, todo mundo vai estar vacinado no Brasil, né? Foi uma promessa que causou muito otimismo, né? Muita gente celebrou aí essa manifestação do ministro, só que os governadores começam a colocar na ponta do lápis e essa conta acaba não chegando, né? E aí, estão questionando o ministério. E aí, quando novas doses vão chegar e quando aquelas remessas prometidas vão chegar? Tem uma expectativa agora desse envio de novas doses da vacina de Oxford, já no convênio da Covax Facility, o Kirin tava trazendo essa informação importante há pouco. E também tem aquela perspectiva de novas vacinas entrando no mercado brasileiro, mas aí tem que ter a aprovação da Anvisa, né? O caso da Sputnik. A Sputnik, quando fechar contrato, tem a promessa de envio de 10 milhões de doses prontas, envio lá da Rússia. E aqui em Brasília, o laboratório que vai produzir essa vacina Sputnik tem também a promessa de produção de 8 milhões de doses por mês. Então, é algo que vai dar um empurrão aí na vacinação no Brasil, só que tem que ter toda a aprovação da Anvisa. Por falar da Anvisa, Sheila, já na quinta-feira, agora na volta desse recesso de carnaval, os parlamentares já vão votar uma medida provisória que estabelece uma flexibilidade lá pra Anvisa, né? Essa regra já valia no ano passado com o estado de calamidade, que deixou de valer, né? Por isso foi necessária aí uma nova medida provisória que chegou a hora de análise dos parlamentares. Essa medida provisória, ela estabelece ritos, processos e até a possibilidade de um fast-track aí, de algo muito rápido quando tiver aprovação de agências reguladoras da União Europeia, dos Estados Unidos, do Japão e da China, né? Então, se já tem esse caminho andado, a coisa vai muito mais rápido aqui no Brasil. Só falta aprovação agora dos parlamentares. Interessante é o seguinte, alguns deputados estão conversando, né? Estão negociando, colocar até no texto dessa medida provisória, e podem fazer por emenda, aqueles cronogramas passados pelo ministro, né? Coloca isso na medida provisória. Olha, o ministro prometeu que vai imunizar metade da população até junho e toda a população até o fim do ano. Então, vamos colocar isso no projeto de lei de conversão. Vamos colocar isso na letra fria da lei para que o ministro possa cumprir, né? Agora, é claro que nesse caso é difícil ter penalidade para isso, né? É uma promessa que o ministro fez e os parlamentares estão cobrando. Agora, amanhã, vai ter essa reunião importante do Fórum de Governadores com o ministro Eduardo Pazuello. Orengo, presidentes da Câmara e do Senado voltam a discutir também o novo auxílio emergencial. O objetivo é acelerar esse benefício e também descobrir de onde é que vai sair esse dinheiro, né, Orengo? E esse é o ponto principal, viu, Carla? De onde vai sair esse dinheiro, né? Na verdade, a gente vai ter uma dívida, né? Não tem recurso disponível para o novo auxílio emergencial. O impacto, ele é muito grande, mas há realmente aqui um acordo entre o governo e o Congresso Nacional de que o auxílio tem que sair, tem que sair já no mês que vem. R$ 250,00 para chegar aí a cerca de 40 milhões de pessoas. É muita gente que precisa desse recurso. Tem a contrapartida estabelecida pelo Ministério da Economia e já sendo avaliada aqui pelos parlamentares. Ontem a gente conversava aqui em Brasília com o líder do governo, o Ricardo Barros, e ele falava em unanimidade para conseguir fazer uma tramitação muito rápida no Congresso Nacional. E por que isso seria importante? Porque a proposta de emenda à Constituição, para mudar a Constituição no Brasil, é sempre muito difícil. São duas votações na Câmara, duas no Senado, necessidade de três quintos, né? São 308 votos na Câmara, 49 votos no Senado. Então, para conseguir acelerar o rito de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, tem que ter essa unanimidade para quebrar, por exemplo, o chamado interstício, né? Que é a separação ali entre uma sessão e outra. É muito comum a gente ver isso quando tem acordo, aquela coisa, né? O presidente da sessão, ele abre e fecha a sessão, abre e fecha. Parece uma coisa meio de maluco, assim, mas é quando tem acordo, eles fazem chover aqui. Eles viram o regimento do avesso. E como é algo muito importante, e até uma pressão da própria oposição para liberar o auxílio emergencial, vão buscar esse consenso, né? Se conseguirem, conseguem aprovar aí muito rapidamente essa medida aí, essa proposta de emenda à Constituição. O que vai pegar realmente nessa negociação é a chamada contrapartida, porque ela é dura, prevê até a redução de salário e jornada de servidores, algo que está valendo só para a iniciativa privada. Há gatilhos que estão sendo estudados para reduzir o impacto do setor público no momento de crise, e isso vai gerar discussão, né? Então, esse é um ponto para avançar na negociação. Amanhã já começa isso e a gente vai ter, finalmente, o acesso a esse texto que vai ser apresentado nessa reunião aí com os presidentes da Câmara e do Senado. Orengo, agora é tiro curto, né? Porque a gente já está no dia 16 de fevereiro, se a ideia é colocar esse projeto de pé em março, ou seja, começar a pagar as pessoas em março, dá tempo de fazer isso tão rapidamente nesses 15 dias restantes, nessa segunda quinzena de fevereiro, para conseguir pagar as pessoas já em março? Tem toda uma campanha, inclusive, a organização desses pagamentos, de como vai se dar. E, além disso, e as reformas, hein? E as reformas no Congresso? Por enquanto, só a reforma física, viu, Sheila? Ontem já começou a reforma aqui no gabinete, no novo gabinete do presidente da Câmara, nossa reportagem estava acompanhando. As reformas ficam para o segundo momento, né? Aí são questões estruturais, complexas, mas chegou a hora de debater esses assuntos. Agora, em relação ao auxílio emergencial, se a gente fizer um paralelo com outras PECs, pega a reforma na Previdência, por exemplo, era uma PEC também, e demorou um ano todo para ser votada, porque não tinha esse acordo, né? Então, agora, se os parlamentares conseguirem fechar esse consenso com a oposição, conseguem votar rapidamente, né? Por isso que essa medida de contrapartida apresentada pelo Ministério da Economia vai ter que ser muito bem azeitada ali para ter o aval até daqueles opositores, e isso é um pouco difícil de conseguir. Os novos líderes partidários aí, também o presidente da Câmara, o Arthur Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chegaram com muito gás, e já votando, matérias estavam travadas. O exemplo é o Banco Central, a autonomia do Banco Central já está aprovada a autonomia, com uma votação bastante expressiva, 339 votos. Se a gente pegar essa matemática, já dá para aprovar. O auxílio emergencial já tem voto suficiente, mas é uma outra questão. Justamente, o Congresso Nacional tem que dar uma resposta, e urgente, né? Por exemplo, não deveria ter parado agora no Carnaval, né? Não tem festa de Carnaval, por que parar o Congresso no Carnaval? Poderia estar fazendo tramitar já essa emenda à Constituição, né? Nesses dias aí importantes. De qualquer forma, pelo menos não vão enforcar a semana toda. Então amanhã já tem essa reunião, na quinta-feira já tem até a votação de medida provisória. Muito bem. Rodrigo Orengo volta amanhã nesse mesmo horário, trazendo todos os destaques, todas as informações de Brasília, apesar de ser quarta-feira de cinzas. O Orengo continua trabalhando nessa semana de Carnaval esquisitíssima. Um beijo, Orengo. Valeu, beijo a mais.